O texto, na realidade, não é um texto que narra uma história. Ele narra uma situação filosófica, humana, que atravessa os séculos, que é o pitagorismo. Então, a essência da ópera é o pitagorismo. E aí, ela se alia a duas outras figuras, que é os neutrinos, que são partículas minúsculas, que viajam quase na velocidade da luz, mas não na velocidade da luz, e que atravessam aos bilhões todos os corpos, sem quase interferência nenhuma. E aí, veio também a contramão, quer dizer, se ela viaja quase na velocidade da luz, o pitagoras, na realidade, viaja a história da humanidade numa lentidão quase absoluta. Quer dizer, quase o contrário, mas ele é um neutrino. Na realidade, eu associei, como se fosse uma metáfora, a figura de pitagoras, à partícula de neutrino, mas um neutrino lento, que atravessa e que não é tão neutro quanto os neutrinos. Ele exerce a influência em tudo, até hoje. Então, nesse momento, me chamou a atenção os ritos. E aí, eu fui parar no Van Genet, que é os ritos de passagem, que é um livro fundamental de 1909, onde ele discute de uma maneira genial todos os ritos de passagem que nós temos, que são ritos de margem. E ele discute as instituições de margem, como é que isso institui significados e como é que isso se dá na história da humanidade. O que eu vou fazer é pegar isso e entender o pitagoras neutrino histórico como algo que vai passando esses ritos para perpassar e gerar uma outra coisa. Entendi. Então, daí vem o título Ritos de Perpassagem.